Pessoal, tô aqui com essa mudinha de taioba. Muita gente me pergunta qual que é a taioba mansa. Na verdade, a taioba mansa é essa. Ela é diferente da outra porque ela tem umas bordinhas, um bordadinho nas barras. E aqui em cima o povo fala, ó, que lembra uma orelha de burro. Só que mesmo sendo uma taioba mansa, essa taioba, você pode comer tantos risomas dela, quando a folha seca, né? Ou pode ir comendo essa folha aqui. Só que essa folha aqui, pra comer, não pode ser in natura. Tem que ser ferventada, refogada, cozida, né? Algumas pessoas cortam ela na água, escorre e refoga. Nunca, gente, comer a taioba crua. Porque mesmo ela sendo a taioba mansa, ela pode causar irritação, na maioria das pessoas. Em alguns casos, até ela cozida, pode causar uma certa irritação, que é o meu caso. Na minha família, essa taioba tem mais de 30 anos, as pessoas consomem. E, no entanto, se eu for comer mesmo ela bem refogada, vai me dar alergia. Eu já tenho uma propensão a ser alérgica, né? Então, eu não como. Evito comer. Eu como o risoma dela, o inhame que ela produz. Aí, não me dá. Ele cozido, não me dá problema nenhum. Mas, mesmo ela assim, refogada, tá? Me dá uma certa alergia. Então, fica aí a dica, né? Pra quem gosta. Ela é uma fonte riquíssima aí de minerais, vitamina. Mas, tem que ter um certo cuidado ao prepará-la. E aí, vamos lá.